Olá amigos, sejam bem-vindos. Amanhã, dia 6 de fevereiro, o STF julga a reaposentação e faz análise nos embargos de declaração da desaposentação. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, STF, vai julgar amanhã, dia 6 de fevereiro, a chamada reaposentação, ou seja, a substituição de uma aposentadoria por outra mais vantajosa. Essa ação considera apenas as contribuições feitas depois que o trabalhador se aposentou. Porém, com as novas regras da reforma da Previdência, nem sempre vale a pena rejeitar o benefício antigo. Na reaposentação, o cidadão abdica da sua aposentadoria. Vamos supor que ele aposentou-se muito novo. Ele pode abdicar da aposentadoria, dizer ao INSS, eu não desejo mais ser aposentado. O INSS o convoca para uma perícia médica, que é obrigatória, e ele deixa de ser aposentado. Ele volta ao mercado de trabalho. Isto é raro, mas acontece. E a partir do momento que ele abdicou da sua aposentadoria, começa a contar as contribuições, o tempo para que ele se aposente. Muitas vezes, ele vai ganhar um salário muito alto. E quando ele pedir a nova aposentadoria, vem com um salário maior. Isso chama-se reaposentação. É o que está em jogo amanhã no STF. Sobre a desaposentação. No caso da desaposentação, o STF já julgou inconstitucional. É diferente da reaposentação. Na desaposentação, não seria necessário o segurado abdicar da sua aposentadoria. Ele iria incorporar novos valores para que o valor subisse. Isso falando de modo bem simples. Vejam que na reaposentação, o segurado abdica da aposentadoria e começa a contar após a data que saiu da sua aposentadoria. Na desaposentação, ele não abdica da sua aposentadoria. Ele solicita que sejam calculados novos valores. Os valores que ele continuou trabalhando após a aposentadoria, que não entraram no primeiro cálculo. Isso faria com que o valor da aposentadoria subisse. O STF já julgou inconstitucional. Então, amanhã, não haverá julgamento da desaposentação. Haverá apenas a análise dos embargos de declaração. Para alguns juristas, os embargos de declaração não podem mudar uma sentença proferida. Para outros especialistas, os embargos de declaração podem mudar, mas isso depende de muitos fatores. É quase impossível o STF agir de maneira diferente agora, mesmo analisando os embargos de declaração, que servem para esclarecer pontos escuros no processo. Mesmo assim, alguns juristas acham que esses embargos podem mudar a sentença proferida. Para a grande maioria de especialistas, os embargos de declaração não podem mudar essa sentença. Então, essa hermenêutica, que é o entendimento, a interpretação da lei, ainda vai durar muito. Depende de muitos fatores. Se o próprio STF não encontrar nenhum ponto obscuro no processo, esses embargos de declaração de nada valerão para a mudança da sentença já proferida. Então, o que está em jogo amanhã, dia 6, no STF, é a reaposentação. Repetindo, quando o cidadão abdica de uma aposentadoria para voltar ao mercado de trabalho e depois solicitar uma melhor, uma aposentadoria com um valor maior. Então, amanhã, dia 6 de fevereiro de 2020, no STF, Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima desse país, desaposentação e reaposentação estarão na pauta. Mas, o julgamento é para a reaposentação. Haverá um julgamento da corte, do plenário. Para a desaposentação, como falamos, são apenas análises dos embargos de declaração. Mesmo alguns juristas entendendo que esses embargos podem mudar a sentença proferida. Provavelmente, o STF entenda que os embargos de declaração não mudem sentença, porque já aconteceu isso em vários julgamentos. Isso acontece sempre nos tribunais superiores, no STF, quando há pontos obscuros do processo que já teve a sentença proferida e o advogado entra com o pedido e é preciso analisar os chamados embargos de declaração. Muito difícil esses embargos mudarem a sentença proferida. E não creio que o STF vá mudar o seu pensamento de que a desaposentação é inconstitucional, de acordo com o próprio STF. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.